Imortus é real! Agora eu quero ver o Meketrev dizendo que a Inet está inventando teoria, o que é isso? Mais uma pra conta do Inet! Imortus está na área, galera! Vai ter segunda temporada? Multiverso existe? Vamos conferir tudo nesse vídeo, vou explicar tudo o que está rolando, ok? E olha, tem muita coisa rolando, vem comigo! Inetstrans, Peter aqui! E recado rápido pra você que quer aprender inglês mas ainda não tomou essa decisão. Pra você que clicar no link aqui na descrição ou no comentário fixado, você vai aprender inglês por 30 dias grátis. Eu vou repetir, 30 dias grátis pelo link aqui debaixo pra você aprender inglês da forma mais rápida possível. Pela internet, da sua casa, pelo seu celular. Depois se você quiser entrar na English Fish e até conversar com professores americanos, você só vai pagar R$19,90. Não perde essa oportunidade, pode ser a mudança que você precisa na sua vida. Link na descrição ou comentário fixado. Galera, você que acompanha o Inet, você sabe muito bem que eu venho trazendo diversas teorias, diversas possibilidades. É o core da gente, a gente faz isso. Mas só uma era minha aposta desde o começo, vocês sabem disso. Kang e Mortos. Sim, Nathaniel Richards fez a presença dele no semi antes mesmo do previsto e confirmou todas as nossas teorias. E Mortos é o vilão principal de Loki. Ah, Peter, mas tá lá dizendo que é aquele que permanece. Sim, eu vou explicar mais sobre isso. Então, galera, não perde tempo. Pô, se inscreve no canal, ativa o sininho, vocês são fogo, rapaz. Mas vamos lá. Basicamente, já tem um mês que eu e minha equipe, a gente fica discutindo incansavelmente o futuro dessa série do Loki. Vocês acham que ele não trabalha? Vocês acham que eu só chego, ligo a câmera aqui, sabe, gravando? Não. Quando eu falei que era o Mephisto lá na série da WandaVision, não é que eu errei, eu errei rude. Na verdade, eu fui trollado. Como todo mundo que foi trollado, a Marvel trollou o geral. Na cara dura, todos os indícios levavam a crer que era o Mephisto. Pra quem lê quadrinhos? Pra quem lê quadrinhos, era o Mephisto. Aqui também era Kang e Mortos. Só que dessa vez não houve trollagem, então não tinha como errar. Não, bom, galera, teve investigação da gente em histórias em quadrinhos que ninguém nunca ouviu falar, ok? A gente foi vendo, a gente foi fusticando a Marvel Unlimited, que eu assino, tá? Teve teorias, teve erros, claro, né? Mas teve muitos acertos. E hoje, sem dúvida, a gente teve o maior acerto da série. O vilão por trás da VT. Doideira? Sim, a gente também acertou parcialmente que lugar era aquele no fim dos tempos, tá? Só que vocês vão perceber que a Marvel fez uma fusão com vários conceitos que eu, inclusive, apresentei no último vídeo. Sobre aquele castelo. Onde eu trago, né, aqueles possíveis personagens que poderiam ser os donos do lugar. Eu mostro pra vocês também que a Marvel sempre faz essa coisa de adaptar parcialmente, né? Eu descartei completamente a possibilidade viajada do castelo pertencer ao Doutor Destino. Eu acrescentei elementos sobre a Ravonna e aquele que permanece serem a mesma pessoa. A Marvel fez algo parecido, mas com outro personagem. Aquele que permanece é mais um nome pro vilão imorto na série. E não um, tipo, um velhinho meio alieno no fim dos tempos, não é isso? A cidade dela tem o mesmo nome da cidade onde ele vive nos quadrinhos, mas a aparência é ainda mais fiel ao castelo do limbo do vilão imortos, ok? Aqui é mais uma amostra da Marvel unindo personagens diferentes num único ser. Olha como é que eles fazem isso direto. Que doideira. Ou seja, vai ficar cada vez mais fácil a gente começar a prever a Marvel, né? Pelo menos essa coisa de unir os personagens. Ao invés de apresentar o imortos como um servo dos guardiões do tempo, né? Que foi criado por aquele que permanece, na série eles inverteram as posições e colocaram o imortos, sendo o criador de todo o mito dos guardiões. Basicamente toda a mitologia dos personagens nos quadrinhos foi criada pelo imortos na série. Inclusive dá pra notar que na entrada do castelo tem uma quarta estátua quebrada, fazendo referência ao oráculo de Silva. É o quarto guardião do tempo criado por aquele que permanece nas HQs. Enfim, outro ponto é que a Marvel evitou ao máximo usar o nome do Kang ou imortos. Mas não tem como negar que aquele cara é o imortos. Já que ele é basicamente a versão do personagem que assumiu o controle da manutenção do tempo. Aliás, o Jonathan Majors está impecável no papel, tá? Além de ser divertido, dá pra perceber que o cara vai mandar bem quando aparecer como Kang nos próximos filmes. E é interessante a gente falar também que o Jonathan Majors tinha dito que não ia aparecer em Loki, não estava confirmado nada. Eles falam isso, cara. Eles falam de não, não, não tem nada disso, ninguém me falou nada. E tá lá o cara na série. E a gente também acertou o fato do Aliaf ser usado como arma pra consumir as ramificações da linha do tempo. Essa foi só deduzindo pela série. Mas isso ainda não explica de forma prática como que Mortos unificou o multiverso numa única linha do tempo. Isso não foi explicado. Pelo que deu pra ver, o multiverso é na verdade algo único, totalmente conectado. E não realidade paralela sem conexão. Outra coisa interessante, que só dá pra notar tanto fora da linha do tempo sagrada, é que tudo acontece ao mesmo tempo daquela perspectiva. Passado, presente e futuro. Todos estão acontecendo ao mesmo tempo. Ali você consegue ver todos os acontecimentos temporais. Tanto é que o episódio começa com várias frases de vários momentos épicos do UCM, sendo ditas ao mesmo tempo, enquanto a logo da Marvel aparece. Top demais isso. Será que tem mais segredos sobre Mortos? Será que ele tá mentindo? Bom, ele mentiu sobre ser onisciente, já que no final das contas ele só sabia até um exato momento, né? Aquele era o limite. E a única coisa que ele queria era alguém pra tomar conta da VT pra ele. Mas quanto ao restante, bom, porra, não tem por que ser mentira. Já que realmente várias linhas temporais começaram a surgir. E não são só algumas não, ok? São várias ramificações saindo de outras ramificações, que também geram outras ramificações. Galera, é insano o tanto de possibilidade que isso traz pra gente. Galera, vocês não têm noção do que tá acontecendo agora. Do que a gente pode trazer, do que a gente pode conversar daqui pra frente. Vai ser bom demais isso, tá? E se a gente tem versões de outras linhas do tempo confirmadas, agora confirmadas, ok? Real, oficial, a gente não tem mais problemas pra inserir. Mutantes, Maestro, Kang, Quarteto Fantástico, os filhos da Wanda lá chamando por ela de outra realidade. O próprio Deadpool que já deu as caras recentemente aí com o Korg. Tá tudo se unindo. Eles tão abrindo as portas pra entrada de todos os outros personagens. Porque agora fica fácil. Multiverso é sim, sempre foi a melhor explicação pra você trabalhar um personagem sem ter que criar um background gigantesco. Sabe, não criar furos de roteiros. Porque tá aí. Esse personagem existia aqui, existia ali e pronto. Tá se unindo agora na linha meio a um meia, né? Digamos assim. Mas isso não quer dizer que a série trouxe todas as explicações que a gente estava esperando, ok? Pelo contrário, deixou muita ponta solta. Muita. Mas entre todas elas eu só quero saber de uma coisa. Do momento mais esperado da série. E é sério isso agora, ok? Onde tá o jet ski do Mobius? Pô Marvel, será que a gente vai ter que esperar uma segunda temporada? Ou até que recebe uma terceira pra explicar qual era a vida do Mobius antes da VT? Pô, é sacanagem isso, né gente? Geralt tava esperando por isso esse tempo todo. Saca estranha. Era o momento mais aguardado que o próprio vilão da série. Mas não foi só isso, né? E a Ravonna? Pra onde ela foi que demorou pra aparecer na Cidadela do Fim dos Tempos? Ah, isso sem contar que eles entregaram um baita plot twist com a Ravonna antes de entrar pra VT. Mas não mostraram mais nada sobre ela. Na verdade não mostraram nada sobre a VT original, né? A VT que a gente acompanhou durante a série inteira. No final o lugar que a Sylvie jogou o Loki era só mais uma ramificação da VT real. Onde a gente não tem os Guardiões do Tempo como fantasia. Mas sim o próprio Kang governando tudo. Dá pra ver isso claramente graças àquela estátua gigante do vilão. O que é estranho, né? Já que a VT existe pra controlar a linha do tempo sagrada. Então não faria sentido existir outra VT já que ela foi criada pelo Imortus. Ou será que não? Será que a VT sempre funcionou dentro do Reino Quântico? E cada ramificação tem o próprio Reino Quântico? A guerra multiversal é uma guerra entre a VTs esse tempo todo? É possível. É possível já que o Kang, o conquistador, a versão que é mostrada pelo Imortus, já possui um bastão daqueles usados pela VT pra enviar as pessoas pro vazio. E se o próprio Kang criou a primeira VT pra governar o multiverso? E o Imortus é uma versão mais velha dele que seguiu outro caminho. E se o Imortus deteve ele, mas acabou tendo que fazer o mesmo pra impedir outras versões malignas de ficarem no comando? Enfim, esse papo vai ficar pra outro vídeo, porque assim, além da VT a gente tem outras pessoas que simplesmente não tiveram desfecho. A Sylvie, por exemplo, simplesmente matou o Imortus e permitiu que o multiverso fosse criado. Mas pra onde ela vai depois? Pra onde? Na boa, encontrar o Loki agora, que ele foi parar em outra VT, é mais difícil que procurar uma agulha no palheiro, muito mais. Aquelas ramificações não param de crescer, então vai ficar cada vez mais difícil. Ela poderia pegar o timepad do Imortus e reverter o rompimento do multiverso? Eu acho que não. Ficou bem claro, tá? Pelo menos pra mim, que a Sylvie queria fazer aquilo mesmo. E na boa, a gente precisa de multiverso logo, então sem mais esse negócio de reverter tudo numa única linha do tempo, não dá. Tem que ter multiverso, pô. Agora, se a Sylvie não conseguir encontrar o Loki, se é que ela quer fazer isso, né? Imagina pro coitado do Loki ter que explicar tudo o que tá acontecendo naquela nova realidade e ter que enfrentar sozinho a VT e o Kang de outra linha do tempo. Pô, sem contar que o cara realmente tava apaixonado e levou um pé na bunda, tá? A Sylvie manteve o plano dela desde o princípio. E eu não tô dizendo que ela não sente nada pelo Loki, mas sim que ela manteve o plano de acabar com o reinado do Imortus. Acima até dos sentimentos dela, esse papo de multiverso, galera, pô, é incrível pra trazer personagens novos, pra expandir o multiverso. Mas é claro que a gente quer ver os personagens da série de novo, lógico, já que com eles a gente criou conexões esse tempo todo. Então eu espero que a próxima temporada resolva esses mistérios logo, ok? Mas a gente vai falar mais sobre a nova temporada de Loki que foi sim confirmada nos créditos e é bem provável que tenha ligação com o filme do Doutor Estranho no multiverso da loucura. Então se prepara, porque a possibilidade do Loki aparecer mais uma vez no cinema é gigantesca. Loki tem estrada, muita coisa pra percorrer no cinema, ok? Faltou muita coisa, ficou muita ponta solta, mas é compreensível, já que a gente vai ter uma segunda temporada, talvez até uma terceira, né? Não é agora que a gente vai ver Sylvie e Loki governando alguma rasga, muito menos o Mobius arrasando de jet que, pô, seria bacana pra caraca, né? E aqui embaixo tá o link pra você aprender inglês grátis por 30 dias, você não tem nada a perder. Só vai investir em você mesmo, pode mudar completamente sua vida pra sempre, sem gastar nada. Clica, pega essa oportunidade antes que acabe. Obrigado por mais esse vídeo. Clique aqui, ativa o sininho, vou continuar mostrando pra vocês as possibilidades, o que pode acontecer. Tudo que a gente viu nos quadrinhos, que eu acho que a Marvel vai adaptar, Eu falo pra vocês, a gente realmente lê quadrinhos, eu não falo pra você que a gente lê, eu faço isso, ó, há décadas. Obrigado de coração, até a próxima. Fui!